Turma da Mônica, laços. Parte integral da cultura brasileira, a Turma da Mônica acompanhou gerações ao longo dos anos, e nos últimos vem numa ótima onda de testar novas abordagens aos personagens, e isso sem deixar que a linha principal continue a todo vapor. Dessas conversas de renovação saiu esse projeto aqui da Graphic MSP, que eu tenho coleção completa por enquanto, que são graphic novels de diferentes personagens da Turma da Mônica, cada uma com uma abordagem diferente, uma interpretação diferente das características dele. A segunda HQ desse selo, que é a Laços, que eu já tenho vídeo aqui no canal, escrita pelos irmãos Vitor e Luccafadi, foi de grande sucesso e é baseada nela que foi criado o primeiro live action da Turma da Mônica. Antes de mais nada, já pensa nisso, né? É histórico, é o primeiro live action de personagens que fazem parte da história do Brasil. Maurício de Souza criou esse personagem nos anos 60 e agora, aqui em 2019, a gente tá vendo isso culminar num projeto de um filme. Tanto essa HQ quanto o filme tem a mesma base pra história começar, que é que o Floquinho, o Cachorro de Cebolinha, desaparece. E aí seus amigos, Cascão, Mônica e Magali, se juntam a ele pra ajudar ele no plano infalível dele de achar o cachorrinho. E olha, se você já leu Turma da Mônica alguma vez na sua vida, esse filme é maravilhoso. Ele já começa com uma representação visual, o design de produção aqui pra mostrar, pra trazer a vida, o bairro do Limoeiro, é incrível, é uma imersão imediata. Parece que o Gibi realmente ganhou vida e já começa, tanto a HQ quanto o filme, um plano infalível do Cebolinha dando errado, né? E a Mônica correndo atrás deles pra dar as coalhadas né? Eles, porque eles fizeram besteira. Desde o início, desde a primeira cena, esse filme já transborda muito carinho, muita nostalgia pela Turma da Mônica, né? E isso só é aumentado quando aparece o título do filme, porque toca uma versão orquestrada de Só a Mônica. Quem conhece essa música? Só a Mônica, só a Mônica E aí, olha, qualquer fã da Turma da Mônica de longa data já tá entregue. A HQ Laços tem como ponto forte aqui as crianças se unirem por meio de sua individualidade, com cada um trazendo suas características pra formar um grupo... um grupo não, né? Uma turma imbatível. E o roteiro escrito pelo Thiago Totori acertou em cheio aqui em trazer e manter essa essência da Laços, né? Da HQ. Então mesmo que tenha mudanças aqui que são necessárias, né? Porque são diferentes mídias, não dá pra você só copiar o que tem na HQ. Você tem que trazer algo de novo aqui e é uma adaptação perfeita. Por exemplo, se você já viu os trailers, você sabe que o Louco tá no filme. Isso já é uma novidade, ele já não tá na HQ. O Louco é interpretado pelo Rodrigo Santoro, que está inspiradíssimo. E ele acaba rendendo aqui o que, olha, pode-se dizer que é a melhor cena do filme. E isso, claro, é muito ajudado pela direção do Daniel Rezende. Ela é certeira. Durante toda a sequência do Louco, a linguagem visual do filme muda, a montagem do filme muda. De uma maneira a brincar com o absurdo do realismo que envolve esse personagem. O nosso lado mais chato, assim, pode ficar, nossa, isso aqui tá engraçado essa cena, mas não tem nada a ver com o resto do filme. Tá destoando? Como é que essas coisas estão acontecendo? Não encaixa no mundo real? Mas depois o filme consegue conectar isso com o resto do filme de uma maneira que flui e não te irrita. Não parece que tá ali gratuitamente. Tá bem encaixado. Outro mérito aqui de roteiro e direção é trazer o clima oitentista, o clima de aventura oitentista que a HQ tem pro filme. Se você viu o meu vídeo da HQ, eu falo que tem muita inspiração aqui de aventuras como Goonies e Conta Comigo e o filme também tá recheado disso. Sem contar que o ritmo do filme é excelente e o humor é muito bem encaixado, muito bem pontuado. E olha, sem dar pra dizer que tem umas duas sequências ali que duram um pouco mais do que precisa, mas, sinceramente, dane-se, cara. O filme é delicioso. Além do Louco, tem outros personagens e alguns estereggzinhos, umas tiradas aqui que eles trazem, que são referências a outras coisas, a histórias da Tuma da Mônica. São deliciosas. É impossível pegar todas de uma vez só, porque, um, você não vai conseguir saber todas que estão lá, então você vai ter que pegar uma lista depois que alguém com certeza vai escrever de olha todas as referências, estereggs de Tuma da Mônica. E aí dá vontade de rever de novo, porque todas não estão lá gratuitamente, tá tudo muito bem encaixado na trama. E você vê aqui que eu tô só elogiando pra caramba, porque a parte técnica é incrível, o Rodrigo Satoro de Louco é fantástico, o antagonista do filme também funciona. Tudo isso que eu falei é excelente, mas, mesmo que tudo isso fosse realmente bom como foi, se você não tivesse um elemento desse filme sendo bom como é, esse filme não ia funcionar. E esse elemento é os quatro atores mirins pra fazer a Tuma da Mônica. Desde o primeiro take, o acerto é na mosca, sabe? Tipo, não é só a representação visual, tipo, por exemplo, fazer o cabelo do Cebolinha numa cabeça com cabelos normal, assim, né? Porque aqueles cinco pontos não funcionam na vida real. Mas a representação visual da Mônica, da Magali, do Cascão, tudo funciona. Isso vai muito além de figurino. Mas eu quero falar dos quatro aqui. A Julia Benitti, que faz a Mônica, o Kevin Vecchiato, que faz Cebolinha, a Laura Rausel, que faz a Magali, e o Gabriel Moreira faz o Cascão. Então, de parabéns. Primeiro que eles têm ótima química funcionando entre si, sabe? E outra que, que nem eu falei, a principal característica de laços é trazer as individualidades de cada um pra funcionar bem em grupo. E eles trazem isso nas interpretações deles. E eles acabam trazendo esses personagens tão queridos da cultura brasileira, da cultura pop brasileira à vida, com tanto carinho que não tem como você não ser conquistado muito fácil. E o filme ainda consegue colocar alguns elementos da iconografia desses personagens, tipo visual, né? Iconografia visual em tela, em certos momentos chave, perfeitos, que não precisa ficar mostrando, mas só de estar lá já funciona, você já abraça aquele filme. Então temos aqui um excelente trabalho de adaptação que traz tudo que nós sempre amamos nesses personagens que fizeram parte da infância de muitos e muitos brasileiros. E sim, laços é uma aventura com uma pegada mais infantil, mas isso não quer dizer que seja uma aventura boba de maneira alguma. Ao contrário de muito filme que existe aí que vem com essa roupagem infantil e acaba tratando o seu público, inclusive crianças, como idiotas, laços não é desses. É um filme rico, divertido, bem conectado, bem coeso e cativante. Laços é um exemplo de uma adaptação para uma obra cinematográfica. O filme faz a tela transbordar com respeito ao material original e a esses personagens, que sinceramente é patrimônio cultural do Brasil. Se você nunca leu Turma da Mônica antes na sua vida, o filme já é uma aventura muito legal. Agora, se você conhece Turma da Mônica, se você cresceu com a Turma da Mônica, se prepara para uma enxurrada de carisma que vem de um filme no qual claramente todo mundo que estava envolvido tinha um carinho e um amor muito grande pelo material. Laços é um abraço quentinho no seu coração com nostálgia. Pessoal, muito obrigado por assistirem meus vídeos. Assistiram Laços? Leram Laços? O que vocês acharam? Comenta ali, curte aí para continuar dando Passos Nerds e não deixem de se inscrever aqui. E aí E aí E aí E aí